E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com Expeditions Rome. Vambora levar o maluco prisioneiro lá pra interrogar ele? Vambora. Peraí, talk to guys in your legion camp, talk to one... Ah, beleza. Estava só checando os objetivos. Vamos levar o nosso prisioneiro pra acampamento. Será que o cara realmente traiu a gente, o lurco? Eu fiquei pensando nisso. Bom que estamos, o setor é nosso. Temos que voltar pro acampamento. Vambora, vai. Nossa, vai por cima mesmo? Tá capturando o que aqui? Ah, um negócio de pele. Ahn... Cogumelos... Ih, mano. Eu vou pegar... Cara, eu vou pegar... Vou pegar o laranja, vai. Ah, era comida. Eu acertei, beleza. O laranja era comida. Nossa, eu acertei, não sei como, cara. Beleza, um tênere é nosso. Vamos começar com o cara. No Egito a gente tinha duas legiões, cara. A gente podia dominar o Egito fácil, fácil. Aqui a gente só tem uma legião e demora. É longe de ir de um lugar pro outro. Beleza. Ou a gente fala com o Kaiser primeiro, ou a gente fala com o prisioneiro. Vamos falar com o... Vamos dar uma olhada aqui primeiro? Upgrades? Não. Tá, vamos falar com o... Vamos falar com o Kaiser. Vamos falar com o Kaiser. Ah, pelo menos a gente tem o cara. Ah, então Vitellius Lucco... Sumiu. Hum, como a gente está de suprimento. Dumnarix e Divitaticus enviamos as suprimentos que eles prometem. Não é muito, mas nesse momento, qualquer coisa é melhor do que nada. De qualquer forma, essa vai ser a campanha mais difícil que a gente vai enfrentar. É, essa vai ser a campanha mais difícil. Ahn... Divitaticus está trabalhando com o Lucco? Quem sabe? Ninguém... Hum, não vamos pensar nas perdas... Não precisamos de Vitellius Lucco para conseguir um plano para ganhar vantagem. Beleza, mano. Bom, tem diálogo. Não, tem diálogo. Não, não tem. Vamos conversar com o maluco aqui dentro. A armadura dele é lendária? Olha, Unique Strong Armor. Matar um líder, ganhar Armor Cap. Caralho, é... Ela é boa. Mas ela não é... Ela não é para o personagem aqui. Na real, vou colocar nela. Vou colocar nela, vai, porque... Ela tem vantagem. Vamos conversar com o cara. Você não vai poder me manter como prisioneiro. Eles dizem que Orgatorix é como o Hork. Nascido livre e orgulhoso. Beleza. Na captividade, eu vou morrer. Você tem marchado em minhas linhas com milhares de soldados. Ahn... Ele queria atacar antes porque a gente tinha intimidado ele com muitos soldados. Beleza. Doom Norix decidiu nos ajudar. Por que você não fez o mesmo? Doom Norix nunca queria falar com você. Ver se o Gatorix é seu aliado ou ele vai nos trair. O plano dele é agir como um aliado para depois nos trair? O Gatorix é forte, mas tão confiável. Eu acho que você deveria ser colocado como o cão que você é. Tenha isso em mente, Warmonger. Quando o Gatorix quer você morto, você vai morrer. Caramba. Tá bom, o Divitacus me falou sobre os seus planos. Ele fez. Mas... Isso é inesperado. A sabedoria dos deus flui por meio dos druids. Seus caminhos são misteriosos. Você atacou minha vila e matou minha mãe? Será que foi ele? Absurdo! Como todos os romanos, você tem a língua de um neve. Lies e... Se você realmente estivesse atacado, eu saluto o guerreiro que tentou acabar a sua linha. Ah, beleza, mano. Não foi ele, não. Filho da puta. Tá, vamos largar ele preso. Vai ficar preso aí, otário. Vai ficar preso aí, cuzão. Tá, vamos adicionar skills. Quem foi que upou aqui? Beleza, aí eu upei. Pronto, agora a área do grito aumentou. E o bestia upou também. Uma habilidade que restaura ponto. Não quero isso, não. Maratona. Maratona parece ser bom. Correr... Ir lá pro inferno, correndo. Eu vou pegar. Eu vou pegar porque às vezes o inimigo tá muito longe e a gente consegue dar hit kill nele num turno só. Tá, dei a neira upou também. Vamos lá. Vou pegar esse aqui. Pronto, agora ela anda mais. A armadura não reduz mais o movimento dela. É, mano. O que que sobra agora? Eu vou ter que capturar mais lugares. Vamos conversar com o cara aqui. E aí, maluco? A nossa posição inicial aqui não é favorável. Mas nós temos que endurecer. Nós lutamos apesar disso. Nós temos feito um bom começo. Mas, como usual, algumas situações... Não precisa de atenção pessoal. Tá. Tá, qual o problema? Galia é um lugar interessante. Full of weird gods and a multitude of... Of course, Legate. Ah, pensei que ele fosse me dar uma missão, mas ele só tá me falando que vai ser difícil manter... Manter essa campanha. Igual todo mundo tá falando. Tem novas estratagemas aqui de batalha. Eu espero também, eu espero. Spread out. Spread centuri... Olha, engagement. Spread in advance. Cara... Cara, isso aqui dá um bônus tão grande que vale a pena pegar. Proteger centurião. Evacuar centuriões. Seguir centuriões, eu perco menos. Perde moral. Cara, qual que é o melhor aqui? Arriscar... Eu vou pegar Follow the Centurions, que a gente protege os caras. Morte heróica? Eu nunca usei morte heróica. Morte inspiradora... Putz, esse aqui tira moral. Eu vou pegar esse aqui. Resolution. Esse Inspiring Death é melhor. Inspiring Death parece ser melhor. Cara, isso aqui é coisa... Nível alto isso aqui. Tá, deixa eu colocar mais gente pra pegar os estratagemas aqui. Esse cara já tá aqui. Esse cara tá na tenda. Eu vou botar na tenda. Cadê? Guarnição. Precisa de alguém recrutando. Eu vou ser. GG, vambora. Ah, vamos dar upgrade nas armaduras dos caras, né? Putz, eu tô sem dinheiro. Eu tô com mil e pouco só. Vambora. Pulou. Vambora. Agora a gente tá perdido, né? Sem o nosso... O... Lurko, que é o líder que traiu a gente. Como é que a gente vai saber pra onde vai agora? Tá, cadê o exército que tava comigo aqui? Tá desse lado aqui? Olha a merda. Olha a merda. Um chamado de Vitellis Lurko. Olha. É... 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 Nogatê. Nogatê. Filho da puta, mano. Parece uma armadilha. Talvez. Provavelmente. É, a gente não tem escolha, cara. Filho da puta, cara. Cadê? Onde é que é pra encontrar o desgraçado? Onde é que é pra encontrar ele? Ah, é lá do outro lado. Ah, eu já tomei isso aqui. Caralho, lá em cima, velho. Caralho, lá em cima. Beleza. Enemies on the move. Onde é que eles vão atacar? Eu posso mandar alguém pra... Eu vou mandar um praitoria pra fazer uma missão, sinceramente. Eu vou mandar um cara pra sabotar eles. Tá. Aonde que os caras vão atacar? Eu não tenho como ver. Oeste é alguma coisa. É aqui. É aqui que a gente tem que proteger. Tá que pariu. E tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Construímos estrada. Vamos proteger a guarnição aqui, então. O nosso... Olha, a estrada faz a gente se mover muito mais rápido. Fogo na floresta. Eu vou apagar o fogo, vai. Meu Deus do céu. Todo mundo se machucou. Mas a gente conseguiu comida. Esse fogo não foi natural. Há guerras galãs que estão ficando em embosca no outro lado. Se a gente se tornou, eles teriam nos derrubado. Caramba, mano. Caramba, mano. Os caras... Caralho. Os caras fizeram uma emboscada pra gente. Se a gente tivesse... Se a gente tivesse... Como é que se diz? Dado a volta, a gente teria morrido. Vamos vir pra cá? Vamos vir pra cá que esses personagens não se curarem e eles morrem. Caramba, mano. Essa campanha parece que vai ser a mais difícil mesmo da Galia. Apagamos o fogo, conseguimos bastante comida, mas os personagens quase morreram no processo. Tem que tomar muito cuidado com essas escolhas. Nem na África, que tinha picada de cobra toda hora, tinha essas paradas horríveis. Tá. Pera, eles estão ocupados. Eles estão passando por triagem. Merda. Tá, para o tratamento. Para o tratamento. Ó a merda, cara. Seis horas... Nossa, a deianeira tá menos machucada. Mas puta que pariu, o outro cara vai levar um tempão. Vamos sair. Cara, tá tudo imprevisível, cara. A traição. As coisas que rolam no meio da campanha. É uma imprevisibilidade tremenda nessa campanha aqui. Cadê o exército inimigo? Não tem como ver, né? Droga. Tá, tem estrada aqui. Eu poderia... Será que eu... Um dia. O exército inimigo vai levar 18 horas. 22 horas. Vamos pegar comida aqui, vai. Vamos deixar os personagens se curarem para a gente poder... 21 horas. 22 horas. Não tem nem como... Não tem nem como ir atrás dos inimigos. Seis horas. Vamos aqui que vai levar seis horas. Vai ser rápido. Boa. O exército volta aqui. GG. Vamos lutar essa batalha? Cadê? O personagem tá machucado ainda? Tá machucado ainda? Cadê o exército inimigo pra gente ir? Caralho, chegou. Nem deu pra ver, cara. Chegou, a gente nem viu. Tá, beleza. Vamos upar você. Textudo, né? Informação pra gente... Ah, vamos aumentar a agressividade. Vamos ir pra cima dos caras. Não, vamos só... Vamos... Vamos pra cima, vai. Foda-se. Ahn... A gente pode matar a cavalaria. Vamos matar a cavalaria dos caras? GG, mano. Dá pra ir atrás dos caras. Matar um montão. Dá pra melhorar a moral do exército. Nossa, dá pra matar um montão mesmo, mano. Vamos celebrar, vai. Pegar 100 de moral. Beleza. A gente perdeu uns carinhas, mas tá tudo bem. Eu vou botar o nosso exército agora pra construir estrada aqui em cima. A gente vai lá pra campanha lá em cima. A vingança dos javalis. Que merda. Não. Não vou lutar com o javali, não. Ah, mano. Vamos ter que... Beleza, matamos o javalis. A gente tem que esperar o personagem se curar. Agora que eu me lembrei. Não dá pra ficar indo pra cima. O exército aqui pode... Pode construir uma estrada ali em cima, mas... A gente não pode só ir embora. Olha a diferença agora, mano. A velocidade. Ameaça de roedores. Puta que pariu. Quando que o personagem vai se curar, mano? Nossa, falta tanto pro personagem se curar. Vamos embora. Se ele tá se curando, acho que é só a gente ir que não vai dar problema, não. Tem remédio pra cá? Acho que seria bom a gente capturar esses lugares aqui. Próximos aqui. Pera, pra onde é que eu vou aqui? Ah, dá pra ir por aqui. Eita. Desertores. Ah. Tá bom. Um monte de desertores da galha passando na frente. Vamos confrontar os caras e ver o que eles são. O que eles querem. Bem, meu irmão. Eles desertaram e querem voltar pra casa? Por que que vocês desertaram? Ele lutam por uma última causa. Nós não queremos morrer por sua presença. Ah, mano. Ah... Eu queria fazer com que ele lutasse pela legião. Ah... Aê, conseguimos 16 escravos. GG. Ah... Vamos capturar esse lumber mill aqui. Vai levar 19 horas. Esse aqui vai levar 22 horas. Vamos nesse aqui primeiro. E o personagem tá machucado, mano. Até agora não se curou. Ou ela já se curou? Acho que ela já se curou, cara. Vamos entrar. Ela tá se curando. Eu vou colocar outro personagem no lugar dela, vai. Colocar esse arqueiro aqui. Vambora. Beleza. Chegamos aqui no lugar. Saoete Legianari. Não, filha da puta. Olha o cara. Por favor, relinquire suas armas. Você... Demo-de-meu. Caralho, Becha. Caralho. Caralho. Você leu minha mente, Becha. Se você quiser pôr ele mesmo, eu me desculpe por ter o prazer de você. Muito bom, cara. É, isso tá cheirando a emboscada. Isso tá muito cheirando a emboscada. Uma casa aqui. Trancada. É, mano. Eu vou ser direto com ele. É, porque você sumiu do nada. Onde vocês estiveram? É, eu mandei pra você um lugar. Mandei pra você instruções, seu cuzão. Por que que você não... Apareceu? Ah, filho da puta. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Não vou perdoar não, mas vamos lá. É, mas vamos lá. Há bastante tempo para bicarar depois do nosso triumphant return. Galia é uma terra de orgulhos e poderosos. Estes não são simples barbarianos sem um entendimento refínio de... Eles valoram a honra e a subterfuge igualmente. Então, primeiro de tudo, nós precisamos ser cuidadosos. Porque qualquer conversa tranquila pode rapidamente... O que é isso, mano? Beleza, uma emboscada, mas não do... Ah! Se você está atrás desse emboscado, o seu timing é incrível. Mas eu ainda vou cortar o seu cacete. Markellos, pegue seus homens e protege os legatos. Beleza. Ele meio que está por trás da emboscada, mas... Tá bom, velho. Deixa eu pensar. Vem você para cá. Vem você para cá. Vai tomar. Tomou. Pufa a defesa. Velho, vem para cá. Porra, eu não quero dar dano em área aqui, mano. Aí é foda. Tá, vou dar wiki em geral. Vou enfraquecer geral. Não queria ter feito isso, não. Será que eu consigo acertar todo mundo aqui com a flechada? Vamos ativar a habilidade. Vamos jogar prego nos caras ali. Na real, vamos jogar fogo grego ali, né? Eu não devia ter andado ali com o velho. Nem sei que eu fosse conseguir usar a habilidade certa. Eu não consegui. Boa, morreu. Meu Deus do céu. Cara, o Bestia é o personagem mais forte do jogo. Não é possível. O regaço que ele fez aqui. Tá, vem cá. Fogo grego neles. E flechada, mano. GG. Vem para cá, para o meio. Beleza. Eu tenho que executar alguém aqui. Ou não. Ah, vou botar esse cara para queimar, vai. Porra. Ah, está queimando. Funcionou. Beleza. Esse cara vai morrer por fogo. Próximo turno. Deu certo, vai. Ah, o cara matou ele antes. Nossos aliados mataram ele. Sai daí, maluco. Está fazendo o que aí? Foi lá na frente ele. Loucura. Eles estão apavorados. Eles estão apavorados. Eles estão fugindo. Caramba, que tosse, hein? Ah, eu vou ter que ativar a maratona aqui. Vou ativar a maratona para matar esse cara. Vou vim aqui agora. Não, espera aí. Vou vim aqui. Boa. Morreu. GG, mano. Está todo mundo queimando aqui. Vou matar essa mulher aqui. Morreu aqui. Morreu aqui. Esses aqui no fogo, eu vou tacar um... Pronto, quebrei o escudo dele. Eu vou vim para cá. Vim para cá você. Beleza. Pegou mais stacks de fogo. Esse arqueiro aqui vem para cá. Vamos lá. Nós só temos um de mais. Boa. Ele vai morrer para o fogo, vai. Ah, vai morrer para o arco do cara. É, aparentemente o Vitellius Lurco não enganou a gente. Caramba. Ele é inocente então, o cara? Vamos falar com ele. Galhannos. Mas... Corwenos. Não era como eles poderiam saber que Ligathe var hoje. Alguém está lhe feeding information. Acabou-me o mole e traz-me o o o o o. Mas eu fará-me? E você pode ver, nenhum de nós não tem amigos nessas terras. Cara, puta merda, mano. A gente não tem escolha, tem que confiar nele. Nós não vamos conquistar essas terras simplesmente por afastar. A razão por que eu te chamo aqui no primeiro lugar, é que eu encontrei um chieftain capaz de trabalhar conosco. Quem? Ambiorix é um chieftain de Iburanez. Eles o chamam o rei dos quatro winds, por que eles significam Galia Belgica, eu acho. Hum, ok. Tá bom, mano. A gente tem que ir no acampamento do cara. Tá bom. Ah, peraí, tem mais uma missão que apareceu aqui. Tá, vamos ver essa comoção do outro lado da vila. Parece que tem mais briga rolando aqui do outro lado da vila. O cara, o cara matou o marido e a mulher. Vamos ver o que que tá rolando aqui. O que que tá acontecendo aqui? Vamos tentar resolver a parada. Vamos lá, vamos conversar com o pessoal. Eu sou o Legatus, minha filha, me respeita. Eu vou te ajudar. Isso não é muito bom. Nós demandamos garantia de passagem segura da cidade. Tá bom. Ahn... Sua posição aqui é mais forte do que você pensa. Tá bom, vamos lá. É verdade. Eles claramente não têm ideia do que eles estão fazendo. Nós capturamos eles facilmente quando eles virem ao nosso lugar de escuridão. Tá bom. Nós vamos liberar os hostes e sair. Se você sujeira aos seus deuses e ancestrais que não serão feridos. Tá bom. Eu juro pelos deuses ancestrais que você não vai ser ferida. Muito bem. Nós enviamos o... Agora. Você vai honrar a sua palavra, Roman? Eu vou. Pode ir. Você fez isso. Eu não esperava que esse filha do barbariano escutei a razão. Mas você tem um caminho com eles, Legatus. Eu sinto que nós não vamos fazer um lixo de você. Os prisioneiros Galicos serão tratados com respeito. E aqui nós é honestos. Cadê o nosso arqueiro que tá com a gente? Como é que a armadura dele é boa? A armadura dele é... Olha, parece legal essa armadura. Vou deixar. Vou tirar o elmo que o elmo é feio. Vambora. Let's go, man. A gente tem que ir pro outro canto da cidade agora. O que eles estão fazendo na minha casa? Para garantir que você não está escondendo mais rebeldes. Não há ninguém lá. Eu sinto que dois tatis. Vamos ver sobre isso. A história do jogo não para de surpreender, mano. E aí... Jacó. Caralho. Caralho. É... Eu tenho... Como assim? Agora eu tenho duas legiões? Não, Não, uma é minha, no caso. É a Leg Wictress. Essa outra aqui não é minha. Caralho. Conquista aqui logo, porra. Beleza, vamos descer. Vamos encontrar esse rei Ambiorix. Ah, o cara meio que se curou. Falta a Teianeira se curar agora, né? Acho que a gente capturou tudo, tinha que capturar aqui. Vamos capturar desse lado aqui agora. 22 horas. Olha só. Uma cachoeira. Vamos encher a água. Beleza. Encher a garrafa d'água. Enemies on the move. Tá, eles estão vindo pra onde os inimigos? Beleza, vamos mandar um cara pra lá pra duelar com o líder dos caras? Vamos mandar o nosso Prínceps. Será que ele consegue? Se ele morrer, fodeu, mano. Tá, é Helvetia que os caras estão agora. É aqui. Bom, vai demorar um pouco pro exército chegar. Se o nosso soldado vencer o cara em um duelo, a moral deles é reduzida e a batalha vai ser fácil. Vamos lá encontrar esse maluco. Vai lá, arqueiro. Vambora, arqueiro. A Teianeira tá machucada, tadinha. Tá, tá. Tá com cara de emboscada, mano. Olha os caras aqui conversando. Olha os caras me tratando mal já. Me tratando que nem merda. Vambora, vai. Vambora, vamos conversar. Salve, Legate. Welcome, Freds. Welcome to my humble abode. Vila, éza. Informação. Informação. Quem manda na Galia? Quem manda na Galia? Beleza. O que você está nos ajudando? O que você está nos ajudando? O povo dele não foi atacado pela gente, porque ele tá se aliando com a gente. Atacar você? Eu sou o rei dos Aburanes, e eu não sei nada de um atacão. Hum. Isso parece muito como Catyhulcus, um chieftain com delusões de grandeur. Eu vou tentar descobrir sobre os seus planos. Muito bem, Ambiorix. Beleza. Ele vai cooperar com a gente, então? Se tem alguma coisa que eu ou minha gente pode fazer para você, por favor, não hesite para... Obrigado. Eu acho que os povos de Galia, Belga... Claro. Nós somos todos humanos, de certa forma. Um rei ganha o nome, fazendo certos atos, e, por isso, sendo um rei, tudo o que você pode ver. Há muitas pessoas na Galia, e, embora nós compartilhamos isso para você... Beleza. Bom, conseguimos. Salve, Leila. Conversamos com o cara aqui, e aparentemente a gente conseguiu... Ah, eu vou descer aqui. Nossa, o que tá acontecendo aqui embaixo? Vamos descer aqui e dar uma olhada? A gente não ganhou missão, né? Vamos botar ponto nesse merda aqui. Beleza. Nada aqui. O que tem para cá? Vamos só vazar, não vamos ficar muito tempo aqui, não. Tá calor pra caralho, mano, em Bangu, tomando o cu. Ô, comenta aí, galera, no comentário aí, se tá calor onde vocês moram. Puta que pariu, velho. Ah, vambora. Pensei que você tem alguma coisa aqui. Beleza. Conseguimos, então, conquistar os setores. Agora a gente vai provavelmente ter que conquistar mais um lugar, né? Qualquer lugar que ia ser atacado. Era aqui. Vamos voltar? Ué, pera, eu não... Porra, eu não tinha colocado pro... Pra legião... Guarnecer o lugar. Ah, mano. Mano, uma ponte velha. Vamos tentar as chances na ponte? Vai dar merda, mas vamos lá. Vamos passar rápido. Caramba! Ah, perdemos... Perdemos um capuz. Puta merda. Beleza. Beleza. O exército vai chegar aqui antes e vai conseguir guarnecer o lugar. Pronto, guarneceu. Aparentemente... Não é possível. É, ele tá... Será que o cara conseguiu derrotar o líder? Porque não apareceu. Ah, ele vai retornar daqui a sete horas. O que é isso? Beleza. Fumaça na floresta. Vamos dar uma olhada. Tá, depois... Ah, os caras abandonaram o posto deles. Ordenar que eles voltem. Beleza. Eu vou lutar. Eles não são mais legionários. São bandidos. Ou a gente manda a legião aqui. Vamos trazer a legião pra cá. Filho da puta. E a gente ganhou moral. Se a gente tivesse deixado ficar por isso mesmo, a gente teria perdido moral. Vamos deixar o cara voltar? Aê! O cara voltou. Vamos entrar na cidade? A deianeira não se curou ainda, cara. Que estranho. A deianeira não se curou. O líder deles é um cara chamado Albinos. Ah, é aquele mesmo cara, mano. Beleza. O Albinos voltou, mano. Filho da puta, ladrão. Tá, cadê a deianeira? A deianeira tá curada. A perna desse aqui tá machucada. E só isso, ó. Tá, foundry. Vamos colocar os caras de volta. Barraca, você. Vamos ver se a gente consegue dar upgrade nos itens dos personagens. Ah, dá pra dar upgrade. Maravilha. Dá upgrade no elmo. Dá upgrade no escudo. Dá upgrade na armadura. No elmo. Acho que eu tô dando upgrade em todo mundo, mano. Da legião. Praticamente. Caralho. GG. Beleza. Seja lá quem for que recebeu esses upgrades, ficou forte que só a porra. Deixa eu dar uma olhada. É, qualquer... O upgrade é tão roubado que qualquer armadura ficou ruim. Esse cara tá muito forte. Cadê o arqueiro que tava com a gente? Ih, que roupa é essa, mano? Que você tá usando? Que porra é essa? Roupa é gípsia? Não era isso, não. Caralho, que merda. Não era isso que você tava equipado, não. Tá, beleza. O único problema na minha mente é que a gente tem que fazer um trabalho malíquico. O tempo que eles vão ter, só para evitar fazer um trabalho real. Não tem muito o que fazer aqui, né? Não sobrou muito dinheiro pra gente. No seu serviço. Ah, eu lembro do pai dela. Ele fazia banner. Isso é verdade. O denário que você mandou dele, ganhou a nossa família durante alguns momentos muito difíceis, mas... Meu pai precisa de você novamente. Ele serviu em Roma por 30 anos. Agora ele é morto. Talvez eu morreria aqui para me pedir. Ele me deu algo para vender para você novamente. Um novo desenho para um banheiro melhor. Se você comprar ele de mim, ele vai pagar para o transporte de Roma e o tratamento dele lá. Eu posso dar esse dinheiro para ela e ajudar o pai. Vou construir uma enfermaria. Que doença que o pai tem? Um tremor terrível que arrasta as leis. Ele não pode respirar e foi morrer por meses. Eu tenho que voltar. Esse é um banner que honra a Júpiter. Isso vai inspirar os homens de uma maneira diferente. Não há dúvida. Obrigado, Legard. Aqui. Os esquemáticos que ele deu. Eu espero que isso... Tá bom. Eu vou ajudar. Esses banners que o pai dela faz é roubado. Agora eu vou vender umas paradas. Para conseguir um dinheirinho. Eu estou com muito escravo. Isso aqui, pariu. Beleza, vendeu uns 30. Acabou, pronto. Recuperamos o dinheiro. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui em cima a gente pode repouso. E tem isso que a gente gastou na batalha. Aos caem, eu vou lá. E aí, o que você está fazendo aqui, senador? Beleza. Beleza. A irmã dele. Beleza. Beleza, mano. Tá todo mundo aqui contando com a nossa vitória aqui na Galia. Tá, a gente tem a missão de caçar o ladrão. Mas eu acho que a gente vai fazer isso no próximo vídeo, galera. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ver quanto tempo falta. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente caça esse filho da puta, cara. Esse ladrão. Beleza. Então, galera. Mete aquele like e comenta aí, mano. Falou. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.